E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinho na área novamente para mais um Reacts. Se você gostou de Reacts, inscreve-se no canal, ativa as notificações e deixa o like que hoje a gente vai estar vendo a começar a série do Psycho, se o Aether existe ou não. A mais existe, né, que isso era a porra da série, bora para o vídeo. Me segue na Twitch, vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó, Leozinho, Reacts, apertou Enter. Olha eu aí, ó, segue na Twitch, filho, me segue lá. Tá tendo um live todo sábado e domingo, se você tá perdendo, bora. E lá a gente, altas conversas, só conversa besteira para falar a verdade, mas o importante é a conversa. Oi. Oi. Ai, filha, puta. Eu, a gente tava no Criativo porque a gente não queria ficar perdendo as carninhas enquanto a gente meio que ia... Ih, não precisa nem mostrar que tava no Criativo, não. Não, mas a gente tava no Criativo aqui, ó. Esquece, esquece. Mas vamos lá, vamos começar a série agora. Começamos, já vamos pegar madeira aqui. Essa aqui é uma nova série. Ah. Não vou falar do que é, hein. Eita. Vocês não viram no título. O que você tá fazendo, mano? Ah, tu tá falando. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que se trata de qualquer forma, então foda-se. O que a gente precisa fazer logo aí, cara? Vamos tentar fazer uma mini base num... qualquer canto. Porque a gente não vai, tipo, ficar tanto aqui no mundo, eu acho, né? Acho que não. Acho que nem... né? Só vamos só... Não tem motivo da gente ficar muito tempo aqui. Nem precisa fazer casa nem nada, não. Vamos fazer só uma base, só uma basezinha. Um buraco, só fazer um buraco na montanha e pronto, mano. Beleza. Não, vamos fazer um quadrado, Ícaro. Pelo amor de Deus, um quadrado de madeira ou de pedra, qualquer coisa. Ninho pra gostar de quadrado, meu filho. Vamos fazer aqui. Não é quadrado suficiente não nesse jogo. Não, tem não. Pelo amor de Deus. Vamos fazer aqui no próprio overword aqui, tá ligado? Quer dizer... Meu filho, por favor, pensa um pouquinho antes de falar as coisas. Eu já vi, ó, pronto. O Icru falando, o Icru falando um negócio desse. Eu tô pegando os itens, eu tô com todos os itens de pedra já aqui. Boa. Vou fazer os teus também, vou fazer os teus também. Só me dar umas pedras aí que dá certo. Não, vou fazer logo. Não preciso dessas caridades, não. Preciso dessas caridades. Eu já fiz, já fiz. Preciso dessas caridades. Aqui, ó, isso que é... Ó, a velocidade, velho. Ó, para ligeiro. Ah, tu fez mesmo, filho da puta? Ó, já achei ferro. Não, eu só peguei pedra, só tô pegando pedra. Eu fiz uma de madeira mesmo. Já achei foi ferro aqui, hein. Olha o bicho mentiroso. Já achei foi ferro. Diamante. Essa deu a série também. Caralho. Eu não sei o que mesmo, hein. Qual a prioridade agora? A gente precisa ir pro Nether. Tá, ir pro Nether, tá. Então a gente precisa de... A gente vai usar técnicas de speedrun. Pode ser, pode ser. Ah, tá. Só para saber. Porque daí a gente não precisa se preocupar com diamantes, essas coisas, porque eu não gosto de pegar diamante, não. A gente precisa ir pro Nether pra gente pegar glowstone. Pra fazer uma coisa que ninguém sabe. Tá nem só estacionando, ok. É um baú do Zelda, é o teu coisa aí. Tô estacionando carro, bastão. Parece um efeito na hora que teria no Zelda, mano. Eu nunca tinha pensado isso, mas parece mesmo. É porque eu sou gay, tá ligado? Mente gay. Mente gay. Gay moment. Mente gay. Gay moment. Ah, editor. Bonitinho. Você sempre faz essa merda, mano. Olha, eu peguei 35... Eu não tenho ferro, não, mas eu peguei 35 caravão. Ah, é, Icar? Sabe o que eu tenho aqui? É. 45 caravão. Minha nossa senhora, esse menino tá impossível. É sério, e oito ferro. Esse menino tá impossível, meu Deus. Olha aqui, Icaro. Pera aí, meu filho, pera aí. Todos os itens pra você. E uma picareta quebrada. Prioridade, a gente precisa de um balde pra fazer o bagulho da lava. Já fiz. Pera, será que dá pra fazer o bagulho da lava nessa versão? Agora eu não sei, deve dar, né? Pera, qual é a versão que a gente tá? Por mim, a gente tá na... A gente tá na 1.12. Olha os cactos, como é feio. Nossa, é feio, ó, doido. Pensa, se não corra, eu nem sabia que... A gente não tá... Nossa, é feio, meu irmão. Tá, pera aí, ó. Balde. Coitado do cacto, mano. Vou pegar madeira, vou pegar madeira. Tu não tem dois ferros aí, faz dois escudos, é melhor. Sim, tá, eu fiz dois escudos. Aí eu vou fazer uma tesoura. Não mata essas ovelhas ainda, não mata essas ovelhas ainda. Não, eu vou matar, não. Eu tô pegando madeira, porque a gente vai fazer a base. Eu vou fazer tesoura só pra pegar. Eu vejo que a gente precisa. É que eu quero cortar essas ovelhas aqui, ó. Pra fazer umas camas pra gente. É um menino inteligente, viu? Depois a gente mata elas, tá ligado? Esse menino tem que ser estudado, porque... Sobrou um ferro, mas agora tem um fim de estilo. Daí a gente queima elas, não precisa nem... Ué, então é muito bom, mano. O menino é um genio, meu Deus do céu. Tem um monte de ovelha aqui, doido. Nem precisa ter preocupação. Tem um monte, um monte. Não, não mata não, não mata não, não mata não. Só um, só um, só um. Só um anão. Vou matar elas, viu? Um negócio queimado já, frito. Corta o espelo dela, corta o espelo dela, rápido. Pera que eu tô... Pera, calma que eu... Pera aí, meu filho, que eu... Meu Deus, eu já te dei pra ser mais rápido. Eu tô cansado, meu, eu tô cansado, vai. Mata. Mata. Aí, já veio cozinhada aqui, ó. Já vou comer. Ai, tu tem quantos pelos de avelha aí? Quantos, quantos lã? Tem pelo menos três. Bora, tem um monte aqui, tem um monte aqui, ó. Ah, me dá aí, me dá aí, me dá aí. Dá pra fazer, dá pra fazer. Durma, durma. Não, vou é... Um pouquinho mais pro lado aí. Ah, tu pegou a cama. Tu pegou a cama. Esquece, 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 esquece. Esquece. Vou dormir. Dormei. Tu tá com a cama, tu tá com a cama. Eu não tô inventando. Eu sei que eu tô com a cama, mas... Pensa num bichuzinho desgraçado, viu? Esse é. Filha da... Tu pegou a minha cama, hein? O cara dormiu na outra. Ah, mano. Vai ser uma beliche. Tu fez a saída. Não, não, não faz negócio de beliche, não, mano. Tá, tô dormindo, tô dormindo. Vai, pelo amor de Deus. Dormi no meio do mato. Olha o que ele vem vindo aí, cara. É, eu acredito muito. Mas tem o que ele vem ali na frente mesmo. Bora, bora, bora. Fazer a comida que eu tô morrendo de fome. Fazer a comida o quê, abestado? A gente tem que matar as ovelhas no fogo. Eu sei, mas eu tenho carne aqui, meu filho. Posso fazer não? É comida não? Tá. É porque tu tá com tesoura, né? Que tu... Ah, foda-se. Eu posso acender esse creeper aqui? Pode? Caralho. Acender ele. Dá. Bora procurar a lava. A gente tem que achar a lava. Pegou duas carras. Acho que no deserto deve ser mais fácil de achar. I know you love, hein? I know you thing. Justin Bieber? Justin? It's me, it's a me. It's me, it's me, Justin. 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 Nossa, o Justin Bieber. Caralho, é o Justin mesmo. Olha aí, doido Rodrigo aqui, ó. Igualzinho. Ó. Quem que é? Bonito. Que é o Rodrigo? É o zoelho. Vem pra cá, filha da pão. Aqui, lava. Nossa, é a pior lava possível. Ah, não, não, não. A gente vai começar a falar isso sério, doido. O que é que o meu filho tá fazendo? É, ué. Ai, porra, minimizou o jogo. Pera aí. Tá, não precisa de pegar tudo, não, doido. Aqui. Joga a água, doido. Pera aí. Vamos ver se funciona. Talvez não funcione. É, não funciona. Ó, foi. Aí, pô, bom pra caralho. O começo foi, o começo foi. Vamos ver, vamos ver. Sai de perto aqui só pra não fazer nada. O começo tá funcionando, tá funcionando. Tem que derrubar isso aqui, pera aí. Eita porra. Paguei metade da lava. Mas tudo bem. Aí aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, vamos ver. Acho que funciona, vamos ver. Acho que funciona. Não é possível que não funcione. Não tem porque não funcionar, tá ligado? Aí, ó, funcionou já. Olha aí, olha. Ô, joga água só nesses negócios aí, não, mora não. Ah? Caralho. Eu vou jogar água nessa lava aí pra não acontecer algum acidente. Não, vai que a gente precisa de lava. É verdade, verdade. A gente já vai, a gente já vai, já vai assim mesmo? Bora, bora. Deixa eu jogar água aqui nessa área inicial aqui. Bora, bora, bora. Só pra ficar safe, só pra ficar safe, bora. Tô aqui já, tô aqui. Bora, meu filho, meu filho, meu amor de Deus, venha. Ixi, não vou não, Icaro. Ei, doido, seu foito. Nossa, mano, tá... Ei, doido. É feio, mano. É feio. Eu tô parecendo um monte de glowstone isso aqui. Ei, pior que não é doido, é que era feio demais, velho. Mano, chega, dói a vista, doido. Vê se tu acha glowstone aí, nossa, mas é feio. E como é que sobreviva aí, boy? Vai ter, vai ter... Demais, velho. Não faço ideia, não faço ideia. Tá tudo tipo serrilhado, parece que tá com noise. Aham, parece mesmo. Quando tu olha assim pra cima, é, né, doido? É feio, ó, doido. Ei, mano, não sei como o povo fala mal das update, velho. Ei, peraí, cadê o nosso portão? Tá aqui, tem que marcar as coordenadas. Nossa, eu ia me jogando lá. Ó, tem glowstone ali já. Ó, daí glowstone, olha aí. Ó, aqui, 45, 19. Cadê tu, meu filho? Tô pegando pedra aqui. Tá indo pra onde, meu filho? É, tu pega um glowstone aí. Por que que tu não pega o que tá em cima do portal? Ah, como assim que tá em cima do portal? Tem um monte de glowstone em cima do portal. Não tem não, maluco. Tu não viu não, maluco? Tu é maluco, doido, dá as ideias mesmo. Ah, eu tô pegando umas que tá aqui perto, de qualquer forma, nem tive que subir nada. Cara, tem mozo, viu, doido? O cara não viu. Pior que eu não vi mesmo, não. Eu tô vendo que tá brilhando, né, mano? Eu até falei, eu até falei, tipo... Falou, falou. Eu tô de prova. Ah, pode crer, tem em cima do portal. Oh, mas o Nether era bem mais tranquilo, véi. Sim. Não te dava... Esse negócio de piglin, daqueles... Os rogulin. Timo em pumba lá que eu não sei... Roglin? É rogulin. O rogulin é o Timo em pumba? É o Timo em pumba. Tá de boa, tá de boa, já dá, mano. Já dá. Mas tiraram. Já peguei pra caralho, bora. Mano, foi muito rápido isso, mano. Oxi. Foi muito, muito rápido. Tranquilex. Ó. Eita, já tá de noite. Quer dormir? Bora dormir. Tá, bora lá. Olha, tamo logo aqui, ó. Tamo logo aqui, ó. Eu tenho uns aqui também. Eu tô com 30 agora que tu mandou. Ufa, eu tava... Bora lá. Ah! Mano, não, não, velho. Não acredito, não, mano. Imagina. Mano, eu quase... Mano, eu jurava que tinha sido de propósito, de tão horrível que isso foi. Eu juro que não foi, mano. Tem a pôr de um buraco aí. Meu Deus, velho. Mano, sério. Eu ia ficar muito triste se tinha essa coisa aqui. Mano, ainda bem que eu tava com isso aqui no meu inventário, velho. Sim. Tu quer voltar pra lá? Tu quer voltar pra lá ou quer fazer aqui onde tá o Coisa Já? É aqui mesmo, faz aqui do lado. É que eu queria fazer um lugar bonitinho pra botar o portal, velho. Bora só fazer o Coisa Já. É aqui mesmo, faz aqui do lado. É que eu queria fazer um lugar bonitinho. Tu tava procurando essa parte nessa... Ó, o cara, mano. Como assim? Eu não entendi, não entendi. Ah, foda-se. O que ela quer fazer aqui onde tá o Coisa Já? É aqui mesmo, faz aqui do lado. É que eu queria fazer um lugar bonitinho pra botar o portal, velho. Bora só fazer num lugar reto, assim. Uhum. Porque aqui tá muito feio. Tá de boa aqui, tá de boa aqui. Cadê tu? Tu foi pra... Aqui, ó. Tô te vendo, tô te vendo. Bora fazer aqui mesmo. A gente já vai diretão assim mesmo. A gente tá com quantos minutos? A gente tá muito rápido, não? Tá nada, tá nada. Tá nada. Ah, ele vai fazer um outro... Ah, tá. Entendi. Mano, dá minha visão. Muito engraçado, ó. Tá de boa, sim. Tá de boa. Ele fez um novo portal, que nem o Nether. Então é o Aed. É, tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aí. Toma aí. Shhh. Ó, ó. Pera aí, pera aí. Pera aí. Não acende ainda, não. É com água. Relaxa, relaxa. Eu vou ficar até sem o Coisa aqui, ó. Esse é um momento especial para pessoas que jogam Minecraft. Pô, mano, tá caindo um monte de guabiruzinho aí. Olha aí, ó. Ele tá se matando de ira. Ele morreu. Oxi. Ali, olha só a pele dele, ó. Ele só se jogou daqui. Ele olhou pra mim e se assustou mesmo. Mas, Mário, eu só fui assim. Eu vou só subir o negócio aqui pra eu ver com... Ó, tá bonitinho. Vai fazer o take, vai fazer o take. Vou fazer o take. É o take aqui, é o take aqui. Pode fazer o take aí, pode fazer. Pode fazer, pode fazer. Aí não funciona, tá ligado? Não tá instalado o monte. Então, vamos fazer, ó. 3, 2, 1, vai. Ó. Nossa. Nossa, isso aqui é uma... Nossa, pior que ficou bonitinho esse lugar aí, mano. Ó. Cadê? Tá bonitinho aqui, ó. Ó, ficou legal. Vem fazer thumbnail aqui, vem fazer thumbnail, vem fazer thumbnail. Aí, aí, perfeito aí, perfeito aí. Tá bom. Essa também é? É, essa mesmo, essa mesmo, essa mesmo. Bora lá, bora lá. Agora é entrar aí, cara. Bora lá, bora lá. Um, dois, três. Vai, vai, vai. Vai, filha. Pera aí. Você tô batendo, mas não foi. Ué, eu não tô indo, não. Aí, foi. Eu fui, pô. Uma bonitinho, porra. Ó. Começou uma música muito foda aqui, ó. Aqui não começou porra nenhuma. Era pra gente ter ganhado um livro, não? Um livro e um paraquedas? Não, é só um livro. Tu ganhou o livro? Não. Ih, rapaz. Tá, tem 14 vídeos, ou seja, uma semana. É uma semana? Não, é 14, é 14. É verdade, eu só vejo um diário, né? Verdade, é 14 dias. Agora assistindo série do Aete. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal. Ativam as notificações. Deixa o like que amanhã, 12 horas, sai o vídeo do Icro. Uma parte 2. É isso? É isso. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Se inscreve no meu canal de lives. Vou botar de novo. Vou botar de novo. Me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho, react. Apertou Enter. Olha eu aí, ó. Eu ainda vou fazer uma hora de sair. Calma, calma. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Valeu, falou. Fui.